Olá a todos que nos acompanham aqui no Momento Político, nosso programa do YouTube. Temos hoje aqui nos estúdios do Jornal Hoje a ilustre presença do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto. Antes de passar a palavra a ele, gostaria de agradecer a companhia do nosso companheiro Wilson Silvestre, que está nos acompanhando. Muito bom. Obrigado pela companhia de sempre, Wilson. E, presidente, obrigado por separar um espaço na sua agenda turbulenta para nos atender aqui, atender esse pedido de entrevista. É um prazer para mim estar aqui com vocês, prestando contas do nosso mandato. O Jornal Hoje, o grupo hoje, tem os leitores cativos, tem credibilidade com toda a sociedade e fico feliz de receber o convite. E, sem sombra de dúvidas, todas as vezes que o convidado for, aqui estarei para prestar contas. Eu queria começar com a primeira pergunta. São poucos meses à frente da presidência da ALEGO, mas meses de muito trabalho. Eu queria que o senhor elencasse para a gente, pelo menos do seu ponto de vista, quais foram as principais conquistas até agora e o que o senhor almeja daqui para frente alcançar que ainda não foi estruturado na casa. Nós estamos trabalhando com muita austeridade, controle dos gastos com a máquina. Bruno, mas por que isso? Simples. Todos nós sabemos que o Poder Legislativo recebe o duodécimo constitucional, repasse do Poder Executivo. Esse duodécimo, nós custeamos a manutenção da Assembleia e, evidentemente, investimentos. Nós temos cortado despesas. A exemplo, quando cheguei na Assembleia, fizemos uma reunião com os diretores e eu fui verificando contrato por contrato e tinha lá rádio OCTOC, 15 mil reais por mês. Orçamento da Assembleia, aproximadamente um bilhão. Eu peguei e falei, olha, esse contrato de 15 mil vamos cortar. É inadmissível na atualidade que você tem o Wi-Fi, que você tem o celular, você tem vários meios de comunicação, locar rádios. Aí o diretor virou para mim, nosso diretor financeiro, mas, presidente, você não está preocupando com muito pouco, não? Um bilhão de orçamento, você lendo contrato por contrato e cortando um contrato de 15 mil que faz a comunicação da Polícia Legislativa. Falei, olha, primeiro ponto, a comunicação vai ser feita via Wi-Fi, que nós já temos aqui na casa. Não vai ter prejuízo. Segundo ponto, eu tenho administrado postos de combustíveis. Postos de combustível, você tem que cortar centavos. Porque a margem é calculada em centavos. Então, eu aprendi muito cedo. Sou economista, sou advogado, pós-graduado em gestão e controladoria, que a gente tem que cortar centavos. Cortei o contrato. E esses dias eu falei para o diretor, está vendo? O corte de contrato já se tornou recurso que nós devolvemos em parceria com o governador Ronaldo Caiado, que eu tenho essa sintonia, e trabalhamos de mãos dadas. Já devolvi quase 40 milhões para o governo. Desses 40 milhões, 6 milhões foram para a construção do Hospital Cora, Hospital Oncológico. Então, é economizando centavos. O pessoal virou para mim e falou, Bruno, mas você vai comprar veículos para atender a Assembleia? Você vai comprar carro popular? Você vai comprar veículos diesel? Por quê? Eu falei, primeiro, são 250 mil reais por mês de locação de veículo. Isso mesmo. 250 mil de dinheiro do povo que é pago em aluguel de veículo. Com a aquisição desses veículos, eu acabei o aluguel. Acabei. Em cinco anos, vou ter uma economia de mais de 4 milhões. Além do que, esses veículos, entre esses veículos, serão inseridos no patrimônio dos goianos. Porque o poder legislativo é a população que paga o nosso salário. É o povo que paga o nosso salário. E esses veículos são do poder legislativo estadual, ou seja, dos goianos. De igual modo, a sede do poder. Então, é assim que a gente vem trabalhando. É muito mais fácil para mim tratar com um proprietário de uma empresa terceirizada, que é da limpeza. É mais fácil. Se tiver um banheiro sujo, eu ligo para ele. Uai, mas espera aí. Você não está limpando direito. Final do ano, vence o contrato. E já informei. Não vou renovar, não. Vou trazer para a administração direta. Nós vamos tomar conta da manutenção. Nós vamos tomar conta da limpeza. Nós vamos ter uma economia de aproximadamente 2 milhões e meio por ano. No final de 4 anos, 10 milhões. 10 milhões. Em sintonia com o Ronaldo Caiado, Poder Legislativo e Poder Executivo, 10 milhões. Dá para a gente construir 5 unidades avançadas do Corpo Bombeiro Militar, investindo para proporcionar o bem-estar da população. É assim que nós temos que fazer. É trabalhando. É economizando. Quando perguntaram para mim do auxílio-saúde, Ministério Público tem auxílio-saúde, Tribunal de Justiça tem auxílio-saúde, Defensoria Pública tem auxílio-saúde, Tribunal de Contas, todos os servidores têm. Quando a gente faz isso com o servidor, além do quê? Porque muitos têm me criticado. Bruno, você está sendo muito severo com os servidores públicos. Porque eu coloquei o ponto facial. Porque eu tirei a hora extra. Mas, espera aí. Quando eu trabalho para ser inserido o auxílio-saúde, eu estou valorizando o servidor. Porque eu estou, além do quê, estou dando uma oportunidade a ele com esse recurso de ter uma melhoria no salário. Então, também é uma valorização. por mais que eu exija muito o trabalho, eu também sei reconhecer e valorizar. Porque hoje a Assembleia Legislativa funciona das sete da manhã às vinte e duas horas. Inclusive, sábado e domingo. E eu cortei a hora extra. Não tem mais hora extra. Eu percebi lá, presidente, que parece que tem três turnos, né? Sim, três turnos. Três turnos. Teve um dia que eu fui de manhã, depois foi à tarde, aí à noite eu tive uma conversa com um deputado lá. Eu falei, uau, está funcionando? Ele falou, não, aqui está funcionando. Três turnos. Inclusive, sábado e domingo. Três turnos. E agora nós vamos instituir três turnos. A partir de agosto, nós vamos ter sessões solenes aos sábados e domingos. estamos abrindo. A Assembleia, ela não é minha. Ela é do povo goiano. E a gente tem que estar pronto para servir. Sábado, domingo, feriado. Então, nós temos que mostrar. Nós trabalhamos muito. O que eu estou fazendo é mostrando a população. Bom, pegando um gancho aí do que o senhor está dizendo, a gente percebe que o senhor transformou a Assembleia, mudou totalmente o conceito, não só de gestão, mas o conceito também de prestação de serviço. A Assembleia passou a ser dos deputados para a população. Exato. Esse conceito, ele é um, às vezes, em alguns lugares não certo, em outros não. Por quê? Muitas vezes, os deputados, nem todos os deputados seguem, digamos assim, o rito de trabalho e acabam prejudicando a direção. O senhor tem conversado constantemente com os deputados sobre esse, digamos assim, esse modelo de gestão que o senhor implantou aí para a Assembleia é dos deputados, mas, ao mesmo tempo, a prestação de serviço é para a população? Sim. O senhor tem conscientizado eles sobre isso? Tem, muito. E essa legislatura... Que aumentou o fluxo de gente lá. Muito. E essa legislatura tem acontecido isso. o deputado e a deputada estão trabalhando bem mais que legislaturas anteriores. Por quê? Porque nós damos condições de trabalho. Quando nós melhoramos a estrutura do deputado, ele presta um serviço de excelência à sociedade, porque ele vai na zona rural, ele vai no povoado, ele vai no distrito, ele vai na festa de folia, ele vai na festa de reis. Então, ele trabalha muito. E ele está lá com a sociedade, ele está ouvindo, ouvindo as demandas e personificando em requerimentos ou projetos de lei. Então, nós temos que entender toda essa conjuntura. Então, esse é o trabalho que eu tenho feito de valorizar o deputado para que ele preste um serviço à altura da sociedade. E nós temos conseguido isso. A Assembleia está lotada todos os dias. Lembra-se bem, na legislatura passada, eu também ali estava. Nós tínhamos vagas nas garagens. Hoje, para você parar um carro lá na Assembleia, não é fácil não. É, inclusive externo. Na área externa. Por quê? Nós estamos ali. Nós temos a ouvidoria do idoso para aquelas pessoas acima de 60 que se sentem ameaçadas ou tolidas o seu direito. estamos lá, dando total apoio. Nós temos a Procuradoria da Mulher. Nós temos toda uma área da saúde. Nós temos a Escola do Legislativo. Nós temos nossos auditórios. Tudo aberto à sociedade. Então, é um leque de serviço. Nós temos o portal que nós ouvimos à população que nos mandam sugestões de requerimentos ou de projetos de lei. Então, hoje, nós estamos próximos. É uma gestão que serve à população. É uma gestão compartilhada. Não é o Bruno Peixoto presidente. São os deputados e as deputadas que presidem e tomam as decisões colegiadas. Podemos acertar, podemos errar, mas nós não vamos ficar parados, não. Nós vamos trabalhar, que é o que nós estamos fazendo. deputado, presidente, claro. Nós aqui conversamos várias vezes sobre esse cenário, essas movimentações políticas, né, Wilson? E, assim, nós costumamos brincar que a eleição sempre é algo que bate a porta do gestor, ainda que esteja ou aparentemente muito distante de acontecer. O senhor foi eleito, é impossível a gente não tocar nesse assunto, como um deputado recordista em número de votos. Foram mais de 73 mil é isso? Exato. E, é claro, a gente não poderia deixar de questioná-lo. Quais são os seus planos, presidente, para o futuro? O senhor pensa nesse momento em construir um projeto de candidatura à Prefeitura de Goiânia? Pensa em consolidar um projeto para a Câmara Federal em 2026? Enfim, quais são os planos que passam pela cabeça do presidente Bruno Peixoto, eleitoralmente falando? Eu trabalho para disputar a eleição de deputado federal em 2026 e vou ficar muito confortável em pedir votos ou para Gustavo Mendanha na Prefeitura de Goiânia ou para Ana Paula Rezende. São dois nomes que têm o meu carinho e o meu apreço. Então, eu fico confortável com os dois nomes. Mas, vamos aguardar. Nasci em Goiânia, conheço cada campo da cidade, já fui o vereador mais votado em reeleição na história de Goiânia e tenho ideias que eu quero contribuir. Por exemplo, nós temos o nosso Rio Meia Ponte que corta a região norte, que passa no Goiânia 2, que passa no setor Jaó, passa na divisa com o bairro Feliz. Então, nós temos, você imagine, fazermos ali um parque linear integrando o meio ambiente, lazer e a população. Então, nós temos que fazer a ligação da marginal Botafogo com a Leste-Oeste. Precisa fazer a ligação. Nós temos que concluir a marginal Cascavel chegando no parque Campininha das Flores, no nosso querido bairro de Campinas. Ou mais, passando até o aeroviário. Nós temos que fazer essa ligação. Nós precisamos ampliar o número de empresas e polos industriais na região noroeste, na região leste. Nós estamos aí que ajudar o Buena Vista. Nós temos áreas próximas. Por que não construímos os polos industriais na capital? Que vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento. Por que não exigir da rede bancária que quando coloque um banco na Avenida Goiás ou no setor marista ou no setor oeste ou no centro, não exija que tenha um pub, um ponto de atendimento lá na região leste? Ou lá na região noroeste? Ou na oeste? Por que não exigir lá no Santa Rita? Lá no Amin Camargo? Por que a população de lá tem que sair lá do Amin Camargo, lá do Grajaú, tem que sair para ir lá na Cesar Latos, no Novo Horizonte, para ir em uma agência bancária? Aliás, só tem aquele ponto ali mesmo. Uma região que eu conheço bem não tem... O único é o Banco Itaú ali em volta... Banco Itaú na esquina. É, fica bem... Então, eu, modéstia à parte, com todo respeito a todos... Mostrou conhecer a cidade, isso é bom. Mas eu conheço cada canto de Goiânia. Cada canto. Cada canto que você imaginar eu conheço. Nasci em Goiânia, fui criado em Goiânia, estudei em Goiânia, tenho empresas em Goiânia, então eu conheço a cidade, dedico a minha vida, tenho a política como um sacerdócio, como um sacerdócio que eu dedico a servir à população. Eu tenho 22 anos de vida pública. Modéstia à parte, novamente, eu tenho capacidade, eu conheço Goiânia, eu sei o que precisa. Mas, Bruno, você vai ser candidato porque você conhece? não, tem nomes bons. Gustavo Mendanha é um excelente quadro. Ana Paula Rezende também. Então, eu estou trabalhando para que um dos dois seja o candidato. Gustavo Mendanha precisa resolver a questão jurídica porque foi prefeito eleito e reeleito. Ana Paula tem uma vasta experiência advogada. Então, eu tenho dois grandes nomes que eu trabalho. E, claro, o meu líder político que eu trabalho de mãos dadas é Ronaldo Caiado. Então, essa decisão é uma decisão que temos que tomar juntos. E eu quero contribuir com a nossa cidade. Eu quero contribuir com Goiânia. Eu jamais, se eu ver que tem um candidato que tem condições de cuidar da cidade, para que que eu vou candidatar? Para mim, candidatar é só se eu perceber que não tem ninguém para cuidar da cidade. Aí, sim, eu colocaria meu nome e apreciação da sociedade. Presidente, em paralelo a tudo isso que o senhor falou, o senhor contou que foi vereador, reeleito com a votação expressiva que nasceu em Goiânia, conhece cada ponto dessa cidade. Grande parte dessa trajetória o senhor fez, o senhor traçou pelo MDB. O senhor era um MDBista. Hoje, o senhor está afiliado à União Brasil, partido do governador Ronaldo Caiado. Em paralelo, o que a gente tem observado? Um trabalho intenso do vice-governador Daniel Vilela na tentativa de resgatar lideranças para que essas lideranças possam fazer o caminho de volta ao MDB. É o caso do próprio Gustavo Mendan, que o senhor citou, é o caso da de Belias, que o Daniel Vilela está tentando fazer uma costura aí. O senhor considera a possibilidade de voltar para o MDB ou o senhor hoje se sente confortável o suficiente para dizer não, eu continuo na União Brasil, mesmo se houver um convite por parte do vice-governador. Eu fui líder de Iris Resende na Câmara Municipal. Ajudei a construir o MDB. Para ir para a União Brasil foi de comum acordo com o Daniel. Nós sentamos, vocês sabem o carinho que eu tenho, eu digo que eu já tenho alguns nomes definidos. Para presidente da República, Ronaldo Caiado, pela União Brasil. para governador do Estado, Daniel Vilela. Para senadora da República, Dona Gracinha. Para deputado federal, eu. E para estadual, claro, existe toda uma composição. E por que que eu estou dizendo isso? Daniel Vilela, do MDB. E vou apoiá-lo para governo do Estado. Já está definido. Eu saí do MDB, foi numa conjuntura, para elegermos uma maior bancada. E assim nós conseguimos. Tanto que o MDB elegeu seis deputados e União Brasil também seis deputados. Então, nossa bancada hoje, MDB e União Brasil, somos doze deputados. Então, houve essa construção. Foi combinado. O Daniel falou, Bruno, vou fazer aqui um teto de trinta mil. Eu falei, então ótimo. Então, eu vou para União Brasil. Combinado eu, Daniel Vilela e Ronaldo Caiado. Foi de comum acordo. Hoje, a construção em Goiás é União Brasil e MDB. Então, eu sinto uma sinergia dos dois partidos. Então, estando no União Brasil, estou no MDB. Estando no MDB, estou no União Brasil. Então, é um partido só que nós temos a sinergia. Bom, diante disso, deputado, o que se percebe, pelo menos nos bastidores que a gente ouve, é o seguinte, Ana Paula, se a Ana Paula, com uma razão qualquer, não for candidata ou depende das circunstâncias, nem o Mendanha, não tem outro nome na base que não seja o seu. O que eu ouço constantemente nos bastidores é que o seu nome é o nome viável caso esses dois não sejam viabilizados. Como o senhor bem disse, olha, eu, meu projeto é ser candidato a deputado federal. As circunstâncias podem levá-lo a disputar a Prefeitura de Goiânia. A circunstância de adecipar. Pode acontecer, mas o meu trabalho é construir o nome juntamente com o governador Ronaldo Caiada e com o Daniel Vilela. Nós temos vários nomes aptos. Charles Bento, que é do MDB, Firmondes Curvinel, que é do União Brasil, Lincoln TJ, que é do União Brasil, Lucas Calil, que é do MDB, nós temos aqui Henrique Alves, que é do MDB, Isidio, que é do MDB, são vereadores, Anselmo, que também é do MDB. Então, você observa que nós temos os nomes dentro da base que têm capacidade e capilaridade eleitoral. Então, eu quero contribuir, não necessariamente sendo candidato. Ok. Mas, se for um cavalo passar e toque, toque, toque na sua porta... Aí monta, né? Aí monta, né? Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Nós que agradecemos o senhor ter separado um tempo da sua agenda para falar com a gente. Muito obrigado pela visita. seja sempre muito bem-vindo aqui aos estúdios do Hoje. Espero que o senhor tenha gostado desse nosso bate-papo. Muito obrigado. Espero ser convidado mais vezes. Claro de abraço. Que Deus nos abençoe. Com certeza será. Obrigado pela companhia de sempre, meu amigo Wilson Silvestre. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui no Momento Político do YouTube. Continue com a gente. Aguardo vocês em um próximo programa amanhã.